Eu confesso que eu tô um pouco nervoso com a nossa convidada de hoje. Dá, dá um nervoso. Sabe, a primeira da temporada, e ela dá um baile em qualquer um de nós que tá aqui, porque ela mita, essa mita, direto da Seleção Brasileira, senhoras e senhores, Cris Roseira! Seja bem-vindo lá. Obrigado, Cris. Muito obrigado por você ter vindo. Que honra. Obrigada. É um prazer. Senta aqui, por favor. A licença aqui, hein? Seu lugar. Fique à vontade. Aqui a gente vem pra se divertir. A gente tá muito feliz de te receber, de verdade, porque a gente é fãzão. Passei raiva com você? Passei. Passou bastante. Na Copa do Mundo, queria te dar uma esganada boa? Queria, mas eu te amo tanto, você não tem noção. Muito obrigado. Que bom, né? O amor prevalece no final. O amor prevalece no final. Eu fui goleiro. Ué? Não... Eu fui goleiro. Tome esse cartão amarelo de comentário avulso que você precisava. Eu fui goleiro, isso. Pronto. E ficou esse comentário. Acho que é pra jogar em algum time. Pra precisar de um goleiro, já tem. Já tá aí, só se usado. Só soltou o currículo. Vamos saber, vamos saber, vamos saber. Ó, só pra dizer o tamanho do orgulho que a gente tem aqui, eu queria te fazer uma confissão que eu tava fazendo com a produção lá atrás. Pra mim, pessoalmente, você e a Marta representam a continuação das grandes duplas brasileiras de esporte. Pra mim, vocês são a Paula e a Hortência do futebol. Muito obrigado pela honra de estar aqui. Tá bom? Obrigado. Ó, eu que agradeço, pô. Já pra gente começar se divertindo, eu vou querer saber de vocês, fazer um jogo que é meio assim, é meio tiro-chapéu, sabe, do Raul Gil. Copiamos de outras formas. Já não basta o balão que nós copiamos do Ratinho. A gente não copiou, a gente deu a nossa versão. Exatamente. Nós vamos dar a nossa versão, que é, você passa a bola ou dá carrinho? Boa. Pra essas pessoas que eu vou falar. Tá bom. Vou começar com você, Marta. Passa a bola ou dá carrinho? Passa a bola ou dá carrinho? Passa a bola. É bem diferente do dia do chapéu. Parece o bem na frente. Chapéu. Ela te devolve lá. Devolve, entendeu? Que isso. O problema é, agora que eu perguntar pro Nando, ele vai entender outra coisa com passa a bola. Ah, eu vou. Nando, pra Marta, passa a bola ou dá carrinho? Eu sempre passo a bola. Se eu passo a bola ou dá carrinho? Não, eu passo a bola. Claro, Marta. Isso, a Marta, pô. Eu tava entendendo o quadro, calma aí. Passa a bola é bom. Então eu passo a bola. Passa a bola, Rafa, Rafa. Cara, eu confesso que eu queria, na vida real, dar um carrinho só pra poder tomar um drible dela e falar, Marta! Passar derrubando. Passar! Você é ótimo, cara. Imagina, Marta te olhando assim. Boa. Aham. Vai. É, mandou ver, mandou ver. Pô outro, birubiro. 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 Eu passo a bola pro birubiro. É, o cara é gente boa, o cara é engraçado. É, é gente boa. É, é gente boa. Porque ele já gastou de Neutrox na vida também, não foi fácil. Cabelo bom que nem o do Rafa. Olha lá, o cabelo que nem o do Rafa. É esse mesmo, birubiro. Já me mandaram. Eu tô sabendo. Só que tá. O Rafa é o cara mais memável. Sim. Tô se imaginando. É. Ele não parece o Elano? Fala sério, moça. Tem um pouco de Elano. Ele parece o Elano. Com a dengue, assim, com a... Aí, ó, Cris, maneiro. Faz sacanagem. Eu gosto de você, hein, Cris. Ó, mais um, mais um. Maradona, passa a bola ou dá carrinho? Cara, o cara jogava... Tirando as cagadas, né, que ele já fez, é que, pô, olha o nome que você tá me dando, né? O cara jogava muita bola. Mas era chato. Era canhoto habilidoso. Ele era bom também, né, correndo carreira. É, assim, não dá pra dar carrinho no cara. A cima da média. O cara era boa, acima da média. Seu perna de pau, aí eu dava um carrinho. Ele era muito idoso. Não, não, jogava muita bola. Jogava muita bola. Se der um carrinho avulso nele, ele... Não, já era. Vira meme, né? Vira meme, né? Não, vira meme o resto dele. Vira meme? Eu queria dar um carrinho nele depois de coroa, assim, isso é engraçado, né? Sai, ó, garota aí! Sai, Maradona! Ó, mais um que é bom. Higuita. Higuita? O Higuita viria dar um carrinho nele. Cara, eu fiz um meme meu com ele. Vocês não olham no Instagram, cara. Fiz um meme meu com ele. O meu cabelo tava crescendo. Já coloca na tela aqui. Coloca aí, ó. Coloca na tela. O meu cabelo tava crescendo, eu tava na China. Tava crescendo e tava o produto morrendo já, né? Aí começou a franja a crescer primeiro. E aqui começou a... Só a franja tava caindo. Aí eu parei um dia, eu falei... Cara, eu tô com a cara do Higuita, meu. Aí eu só acatei um bigodinho, coloquei... Eu botei minha foto do lado dele e fiz, óbvio. Olha que maravilhoso. O Higuita tem que fazer um gol com a defesa que ele fez daquele jeito. Aí não dá. Aí não dá. Ele batia com o... Ele defendia com o calcanhar, né? Vamos dar uma estragada. Eu não sei se você sabe, essa bola não tava valendo. Não, foi porque ele fez porque era graça. Ele fez porque era graça. Porque o juiz já tinha pitado. Ninguém faz o juiz. Já. Ah, eu não sabia disso. Na verdade, já tinha pitado. Já tinha pitado. É, é, é. Mas ele viu um lance também, gente. Mas pera aí, ele não fez isso uma vez na vida. Eu acho que ele fez um solo, o jogo rolando. Foi um jogo rolando. Em cima da linha, eu vi uma vez. Eu, se não me engano, Colômbia e Inglaterra. Eu sou velho. Tô chutando, mas eu acho que é Colômbia e Inglaterra. Só que o juiz tinha pitado. Tite. Tite? Cara, eu passo. O que é o Tite? Passa a bola. Passa a bola? O que é o Tite? Tite. 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 Ah, eu tava com dor no ouvido. O médico disse que eu tava com o Tite. É isso que a gente tá falando? É que você não deu uma pra dar um carrinho, né? Ah, então vamos lá. Ó, vamos pegar então os nomes mais difíceis. Nazaré Tedesco. Passa a bola ou da carrinho? Nazaré Tedesco. Passa a bola? É. Uma vilão incrível. É maravilhosa. Não, não. A Nazaré é do... Era que era contra a do Nordeste, a do Nordestina, que era contra a... Tu pode passar a bola pra ela. A mulher do destino? A senhora do destino. A senhora do destino. A senhora do destino é a senhora de areia. É isso aí. Eu quis colocar a Erika Marmo na novela, coisa minha. Não, não é. A Nazaré dava pra passar a bola. Não dava pra passar o filho que ela pegava e sumia com ele. É. Ah, não tem... Eu e o Rafa não temos nada contra isso. Não. Né, porque afinal de contas, nossos filhos nem nossos são. Não são os são. Quem é o legal... O Rafa tem duas filhas, eu tenho dois filhos que nós roubamos de alguém. Já pegamos o pacote completo já. Já pegamos. Eles são a Nazaré de alguém. De alguém. Isso. 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 Bora com as crianças. Luca e Theo, amo vocês, mas roubei. Marquela Maria Eduarda, aproveitando, filhas. Tudo nosso agora. Pronto. Vamos mais um, quer ver? Raquel da Ruth. Raquel é a má. A Raquel é a má. A Ruth é a boa. Ruth é a boazinha. Não lembro. É que criava uns memes legais nessa galera, assim, né? Naquela época. É, naquela época não, mas é que é puxando assim, né? É, puxaram pra agora, né? É, puxaram pra agora. A Raquel... A Raquel... Eu dava um rodo nela. Ela dava um rodo. Ela dava um rodo. Eu ia falar agora e você já falou do rodo. Eu falei, a Cris é tão boazinha, né? Quando eu terminar a frase... Eu dava um rodo. Eu dava um rodo, se vacilar com os cabelos. Mas você já deu na maldade? Já. Pode ser sincera. Eu fui expulsa. É? Porque eu tava apanhando o jogo inteiro. Era mais novinha e a cabeça mais avoada, né? Então eu fiquei apanhando o jogo inteiro. Toda hora no tornozelo. Eu virei e já dei sem bola, já. E só saí andando que eu sabia que ia tomar vermelho. É, isso aí. Sabia que ia tomar vermelho. Se você leva vermelho, não pode olhar pro juiz. Não, não pode. Não, não pode. É um drop mic, quase. É aquele que você já bate convicto. Fala, beleza, eu bati sabendo. A gente que é jogador profissional. A gente... Toda vez, toda vez... O cara já fez isso, foi embora e nem tava expulso. E a galera, volta, volta. E a galera, volta, volta.